Bom dia, pessoal! Dia dos pais chegando e essas datas comemorativas são gatilhos para muitas dores. Você tem problemas de relacionamento com o seu pai? Isso é muito comum, são muitos os clientes que chegam e muitas vezes existem relações rompidas, sensações dolorosas de não ser visto, de não ser reconhecido ou de campos abusivos. Veja, reverenciar os nossos pais é uma coisa, muitas vezes não é possível conviver e está tudo bem, porque quando a relação é muito tóxica, isso compromete toda a dinâmica de relações na família. Se você tem questões com seu pai, eu posso dizer que é possível sim ressignificar esse olhar e ganhar novamente potência na vida, porque quando nós temos um conflito não resolvido, isso gera emaranhados, como nós dizemos, na vida você perde potência, porque nenhuma árvore cresce sem suas raízes fortes. Então, é possível, se você quer transformar sua vida, ganhar potência de novo e resolver essa questão que está aberta com teu pai, te convido, vem conhecer a terapia sistêmica.